Boa noite, Maracanã! Boa noite a todos. E que noite! Essa é uma noite mais do que especial. Dezenas de milhares de pessoas estão aqui hoje para celebrar os 50 anos de uma história que se confunde com a história do povo brasileiro. É a história de canções que cantaram pela primeira vez a juventude. É a história de canções que traduziram para as gerações o que é o amor. É a história de um artista que, por meio dessas canções, revelou para homens e mulheres a grandeza e a dor de ser humano. E que, por isso, por sua imensa humanidade, é chamado de rei. Esse é um show para ficar na história. Olá, surte dois! A história de canções que ativerem. 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 É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver Senhoras e senhores Com vocês, Roberto É preciso saber viver 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 E aí Que emoção Que emoção A maior emoção que eu já senti em toda a minha vida Eu estava lá em Cachoeiro Jamais imaginei Que poderia viver uma emoção como essa Um momento como esse Cantar no Maracanã Olhando nos olhos de todos vocês Aliás, eu olho para vocês E vejo que temos uma Uma longa E intensa história de amor Eu sinto Eu sinto Que nós nos amamos Eu amo vocês E tudo isso Tudo isso parece um sonho Mas se eu estiver sonhando Por favor Por favor, não me acordem Até o final desse show Porque eu quero viver Cada segundo Desse momento Maravilhoso Da minha vida E o que eu tenho para dizer mais Acho que vou dizer cantando Quando eu estou aqui Eu vivo esse momento lindo Olhando pra você Olhando pra você E as mesmas emoções sentindo São tantas já vividas São momentos que eu não me esqueci Detalhes de uma vida Histórias que eu contei aqui Amigos eu ganhei Saudades eu senti partindo E as vezes eu deixei Você viver chorar sorrindo Sei tudo que o amor É capaz de me dar Eu sei Já sofri Mas não deixo de amar Se chorou Não se sofrer O importante É que no sonho Eu vivi Eu vivi São tantas já vividas Momentos que eu não me esqueci Momentos que eu não me esqueci São tantas já vividas Letrares de uma vida Letrares de uma vida Letrares de uma vida Histórias que eu contei aqui Eu estou aqui Vivendo esse momento Vendo De frente pra você E as emoções E as emoções se repetindo Em paz com a vida E o que ela me traz Na fé que me faz Exotivista demais Se chorei ou se sorri O importante É que no sonho Eu vivi Se chorei ou se sorri O importante É que no sonho Eu vivi Obrigado 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 Tanto tempo longe de você Quero ao menos me falar Eu me ensinar A distância Não vai impedir Meu amor De me encontrar A distância não vai impedir Até já não adianta mais Quero ouvir a sua voz Vou telefonar dizendo Que eu estou quase morrendo De saudade de você Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu não sei por quanto tempo eu Tenho ainda que esperar Tantas vezes eu até chorei Pois não pude suportar Para mim não adianta Tanta coisa sem você E então me desespero Por favor, meu bem, eu quero Sem demora me falhar Eu te amo Eu te amo Eu te amo Mas o dia que eu Pude a te encontrar Eu quero contar o quanto sofri Por todo esse tempo que eu quis me falar Eu te amo Eu te amo Eu te amo Tu toca no Hammond solo Até já não adianta mais Quero ouvir a sua voz Vou telefonar dizendo Que eu estou quase morrendo De saudade de você Eu te amo 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 Mas o dia que eu Pude a te encontrar Eu quero contar o quanto sofri Por todo esse tempo que eu quis me falar Eu te amo Quero ouvir Amém. Amém. Além do horizonte deve ter Algum lugar bonito pra viver em paz Quando eu possa encontrar a natureza Alegria e felicidade, com certeza Lá nesse lugar amanhecer é lindo Flores festejando mais um dia que vem vindo Onde a gente pode se deitar no campo Se amar na relva e escutando o canto dos pássaros Aproveitar a tarde sem pensar na vida Andar despreocupado sem saber a hora de voltar Bronzear o corpo todo sem censura Gozar a liberdade de uma vida sem frescura Porque você vem comigo É que isso existe lá No horizonte esperando por nós dois Porque você vem comigo É que isso tem valor Só vale o paraíso com amor A memória de onde existe um lugar Unido e tranquilo pra gente se amar Quero ouvir, quero ouvir comigo Lá, 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 No horizonte esperando por nós dois O que você vem comigo É que isso tem valor Só vale o paraíso com amor Além do horizonte existe um lugar Unido e tranquilo pra gente se amar Tomei Amém. 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 Os segundos vão passando lentamente Não tem hora pra chegar Até quando te querendo te amando Até sempre Coração quer te encontrar Vem Que nos seus braços esse amor é uma canção Eu não consigo te esquecer Cada um é muito tempo sem você Sem você Eu não vou saber me acostumar Sem sua mão pra me acalmar Sem seu olhar pra me entender Sem seu carinho, amor, sem você Vem me tirar da solitão Fazer feliz meu coração Já não importa o que passou O que passou, passou Eu não vou saber me acostumar Eu não vou saber me acostumar Sem sua mão pra me acalmar Sem seu olhar pra me acalmar Sem seu olhar pra me acalmar Sem seu olhar pra me acalmar Então vem Eu não vou saber me acalmar Que eu conto os dias com três horas pra te ver Eu não consigo te esquecer Cada um é muito tempo sem você Cada um é muito tempo sem você Cada um é muito tempo sem você Sem você Eu não consigo te esquecer 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 Obrigado. Complicado esse negócio do microfone e violão ao mesmo tempo, a gente chega lá. Não adianta nem tentar Me esquecer Durante muito tempo em sua vida Eu vou viver Detalhes tão pequenos de nós dois São coisas muito grandes pra esquecer E a toda hora vão estar presentes Você vai ver Se um outro cabeludo aparecer Na sua rua E isto lhe trouxer saudades minhas A culpa é sua O ronco barulento do seu carro A velha calça desbotada ou coisa assim Imediatamente Palavras de amor como eu falei Mas eu duvido Duvido que ele tenha tanto amor E até os erros do meu português vão E nessa hora você vai E nessa hora você vai Você vai lembrar de mim A noite envolvida no silêncio Do seu quarto Antes de dormir você procura O meu retrato O meu retrato Mas da moldura não sou eu quem lhe sorris Mas você vê o meu sorriso mesmo assim E tudo isso vai fazer E tudo isso vai fazer você Você lembrar de mim Se alguém trocar seu corpo como eu Não diga nada Não vai dizer meu nome sem querer A pessoa errada Pensando ter amor nesse momento Desesperada você tenta até o fim Mas até nesse momento você vai Você vai lembrar de mim Eu sei que esses detalhes vão sumir Na longa estrada Do tempo que transforma todo amor Em quase nada Mas quase também é mais um detalhe Um grande amor não vai morrer assim Por isso De vez em quando você vai Você vai lembrar de mim Não adianta nem tentar Me esquecer Durante muito, muito, muito tempo em sua vida Eu vou viver Eu vou viver Não adianta nem tentar Me esquecer Não Não adianta nem tentar Acho que a gente vai continuar Mais ou menos com o mesmo tema Você foi O maior dos meus casos De todos os abraços O que eu nunca esqueci Você foi dos amores que eu tive O mais complicado E o mais simples pra mim Você foi o melhor dos meus erros A mais estranha história Que alguém já escreveu E é por essas e outras Que a minha saudade faz lembrar De tudo outra vez De tudo outra vez Você foi a mentira sincera Brincadeira Brincadeira mais séria A saudade que eu gosto de ter A saudade que eu gosto de ter Decidi te lembrar Decidi te lembrar Quantas vezes Eu tenho a vontade Sem nada perder Você foi toda a felicidade Você foi a maldade Você foi a maldade Que só me fez bem Você foi a maldade Você foi o melhor dos meus planos E o pior dos enganos Que eu pude fazer Das lembranças Que eu trago na vida Você foi a maldade Você é a saudade Que eu gosto de ter Só assim Você é a saudade Você é a saudade Que eu gosto de ter Só assim Eu sempre digo que ninguém está sozinho numa dessas É verdade E já que isso é verdade, vamos terminar juntos essa canção Sinto você bem perto de mim Outra vez Lindo, não? E o público não para de aplaudir, cantar junto É sempre assim há 50 anos Como já disse Caetano Veloso São momentos como esses que nos fazem entender melhor Por que a gente chama aquele homem lá do palco de rei A noite está apenas começando Prepare o seu coração Estamos de volta com esse show histórico de Roberto Carlos Agora o rei vai cantar as canções Que falam da infância em Cachoeira do Itapemirim Do seu pai e da sua mãe, Lady Laura E todo mundo grita Roberto é o rei Esses 50 anos de carreira De repente alguém me disse Roberto, você está fazendo 50 anos de carreira, bicho Eu tomei um susto Como é que eu estou fazendo 50 anos de carreira Você não tem essa idade, bicho, poxa É verdade Pelo menos não me sinto assim, né Mas cheguei à conclusão que Tudo isso me fez pensar Na verdade me fez pensar Muito na minha vida Em como tudo começou No meu passado Como as coisas começaram Na minha infância Em cachoeiro Na cidade onde eu nasci Na casa onde tudo começou Seria difícil pra mim imaginar A minha vida sem as canções que eu canto Sem a vida que eu tenho revido Tudo tem uma coisa em função da outra Sem as pessoas que eu amo Que me amam É muito emocionante pensar Em como tudo começou Com certeza Naquela casa simples Você falou pra mim Que eu tivesse cuidado E não sofresse com as coisas desse mundo Que eu fosse um bom menino Que eu trabalhasse muito Que o nome do meu pai Soubesse honrar E nunca fosse um vagabundo Ainda não era dia E você me dizia Minha mãe, né Deus te abençoe e te guarde E se mantenha sempre em sua companhia E eu te olhei nos olhos Eu te beijei as mãos Eu disse amém E o meu abraço Fez você ouvir meu coração Vida minha Vida minha Recordação 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 Esses seus cabelos Esses seus cabelos brancos Bonitos Esse olhar cansado Profundo Me dizendo coisas Num grito Me ensinando tanto No mundo Esses passos lentos Que agora caminhando sempre Amigo Já correram tanto Na vida Na vida Meu querido Meu velho Meu amigo Sua vida Sua vida cheia Meu velho Meu velho Eu Já lhe falei de tudo Mas tudo isso é pouco Mas tudo isso é pouco Diante do que sinto Olhando Olhando Seus cabelos Tão bonitos Beijo suas mãos E digo Meu querido Meu velho Meu amigo Tenho às vezes vontade De ser novamente um menino E na hora do meu desespero Gritar por você Te pedir que me abrace E me leve de volta pra casa Que me conte uma história bonita Me faça dormir Só queria ouvir sua voz Me dizendo sorrindo Aproveite o seu tempo Aproveite o seu tempo Você ainda é um menino Apesar da distância E do tempo Eu não posso esconder Tudo isso Eu às vezes Queria escutar de você Vem lá Me leve pra casa Vem lá Me Including uma história Vem lá Me Passion Enfaça Durり Vem de volta Quantas vezes me sinto perdido No meio da noite Com problemas e angústias Que só gente grande é que tem Me afagando os cabelos Você certamente diria Amanhã de manhã Você vai se sair muito bem Quando eu era criança E podia chorar nos seus braços E ouvir tanta coisa bonita Na minha aflição Nos momentos alegres Sentado e ao seu lado eu sorria Nas horas difíceis Podia apertar sua mão Vem de volta Me dá-me pra casa Vem de volta Me conte uma história Vem de volta Me faça dormir Vem de volta Vem de volta Vem de volta Vem de volta Me faça dormir Vem de volta Desde outra vez Vem de volta 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 Aplausos Cubra-me com seu manto de amor Guarda-me na paz desse olhar Cura-me as feridas e a dor Me faz suportar Que as pedras do meu caminho Meus pés suporta em pisar Mesmo um ferido de espinhos Me ajude a passar Se ficaram mágoas em mim Mãe, tira do meu coração E aqueles que eu fiz sofrer Peço perdão Se eu curvar Me dê a mão Cuida do meu coração Da minha vida Do meu destino Nossa Senhora Me dê a mão Cuida do meu coração Quero ouvir Do meu caminho Do meu caminho Cuidado Sempre que meu pranto rolar Põe o meu coração Aumenta minha fé A cura do meu coração A cura do corpo e pra alma A salvação Pobres pecadores Pobres pecadores Oh mãe Tão necessitados de vós Santa mãe de Deus Têm piedade Têm piedade Têm piedade Têm piedade De joelhos aos vossos pés Estendem a nós Vossas mãos Rogai por todos nós Vossos filhos Meus irmãos Nossa Senhora Me dê a mão Cuida do meu coração Da minha vida Do meu destino Você é da glória Quero ouvir Nossa Senhora Me dê a mão Cuida do meu coração Da minha vida Do meu destino Do meu caminho Do meu caminho Do meu caminho Do meu caminho Quando uma mulher pequena vem falar no meu ouvido Meu coração dispara, chega até fazer ruído Fica na ponta dos pés, se pendura como louca Olho o céu e fecho os olhos pra ganhar beijo na boca Depois do beijo na boca, sua mãe leve e desliza Pelos pelos do meu peito, dentro da minha camisa Quando a coisa fica quente, ai, essa mulher me usa Quero só que se arrepente algum botão da sua blusa Não há roupa que se aguente e nenhum botão que dure Esse amor que a gente sente, não há nada que segure Gosto de você pequena, esse beijo me alucina Coisa de mulher gostosa, com jeito de menina Ai, essa voz doce e serena, essa coisa até brincada Coisa de mulher pequena Ai, essa voz doce e serena O coração dispara por você Mulher pequena Paulinho do violão solo Não há roupa que se arrepente e nem nenhum botão que dure E esse amor que a gente sente, não há nada que segure E esse amor que a gente sente, não há nada que segure Gosto de você pequena, esse beijo me alucina Coisa de mulher gostosa, com jeito de menina Ai, essa voz doce e serena Essa coisa até brincada Coisa de mulher pequena Ai, essa voz doce e serena E o coração dispara por você Mulher pequena Ai, essa voz doce e serena Ai, essa voz doce e serena Essa coisa até brincada Coisa de mulher pequena Ai, essa voz doce e serena Ai, essa voz doce e serena Meu coração dispara por você Mulher pequena Mulher pequena Onde Mulher pequena Vocês eram Que trouxe Essa canção É uma música de John Ludermilk E uma versão do Herábia Carlos A primeira música que eu gravei do Herábia Depois, a partir daí, nós passamos a ser parceiros Começamos a compor juntos E com certeza que essa música é um marco na minha vida Porque o Cariapé que passou a fazer parte Começou a ser um símbolo De muita coisa na minha cara Mandei meu card de lago pro mecânico outro dia Pois há muito tempo conserto ele pedia E como vou me ver sem caramba É comigo o card de lago Quero consertar meu card de lago Com muita paciência o rapaz me envelheceu O card de lago pro mecânico não apareceu Enquanto tá de lago com certeza que eu usava O Cariapé de lago pro mecânico outro dia Quero buzinhar o Cariapé de lago pro mecânico outro dia Saí da oficina um pouquinho desolado Confesso que estava até um pouco envergonhado Olhando pro lado com cara de malvado Cariapé de lago pro mecânico outro dia Pusei assim o Cariapé de lago pro mecânico outro dia O bloco quis andar no Cariapé de lago pro mecânico outro dia Muitos outros blocos que encontrei pelo caminho Falavam que estou, que beleza de carinho Fui me acostumando, caralho, fui gostando do Cariapé de lago pro mecânico outro dia Quero consertar o Cariapé de lago pro mecânico outro dia 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 É, vocês me desculpem, mas agora eu, vamos embora Gostos, preferências, devoção, estrada, como essas coisas simples ficam elegantes na música de Roberto Carlos São os poderes do rei, depois do intervalo ele canta mais, não saia daí Chove forte no Rio de Janeiro, como você pode ver aí de casa, mas nada que atrapalhe esse grande espetáculo Olha só, o pessoal de pé, cantando, dançando, e essa que é uma noite memorável, né? E memorável não só porque ela nunca será esquecida, mas também porque através das canções nós estamos lembrando da história de Roberto Carlos Eu gostaria de durante toda a minha vida ter feito sempre canções de amor, de um amor bem sucedido Mas a vida não é bem assim, né? É Em alguns momentos da vida Ou da minha vida, a bronca foi muito grande E essa canção eu fiz num momento de muita tensão A coisa tava brava Eu Cada vez que vi você chegar Me fazer sorrir e me deixar Decidido eu disse nunca mais Mas Novamente estúpido provei Desse doce e amargo quando eu sei Cada volta sua o que me faz Vi Todo meu orgulho em sua mão Deslizar-se, espatifar no chão Viu meu orgulho em sua mão Viu meu amor tratado assim Mas Basta agora o que você me fez Acabe com essa droga de uma vez Não volte nunca mais Não volte nunca mais pra mim Mais uma vez Mais uma vez Aqui Olhando as cicatrizes desse amor Eu vou ficar Aqui E sei que vou chorar A mesma dor Agora eu tenho que saber O que é viver Sem você Sem você Sem você Eu Toda vez que vi você voltar Eu pensei que fosse pra ficar E mais uma vez E mais uma vez Falei que sim Mas Já depois de tanta solidão No fundo do meu coração Não volte nunca mais pra mim Não volte nunca mais pra mim Não volte nunca mais pra mim Mais uma vez Mais uma vez Aqui Olhando as cicatrizes desse amor Eu vou ficar Aqui Aqui E sei que vou chorar A mesma dor Se Você me perguntar Se ainda é seu Todo meu amor Eu seguirei E mais uma vez Certamente Certamente Vou dizer que sim Mas Já depois De tanta solidão No fundo do meu coração Não volte nunca mais pra mim No fundo do meu coração Não volte nunca mais pra mim Não volte nunca mais pra mim Não volte nunca mais pra mim A vida tem de tudo né Coisas que às vezes Não nos agradam muito Mas Nos fazem sofrer Mas coisas que nos dão muito prazer Nos dão alegria E aí com certeza Em outros momentos da minha vida Eu fiz Fiz outro tipo de canções Sempre com a ajuda Do meu irmão Do meu irmão Erasmo Carlos É Fizemos muitas canções A gente pensa uma coisa A gente pensa uma coisa aí Eu te proponho Eu te proponho Na madrugada Você cansada Você cansada Temos a mesma estrada Que continua Depois do amor Ao amanhecer Ao amanhecer Ao amanhecer Que nós fizemos Que nós fizemos Falando de um tema sensual Logicamente Sempre partindo do amor Né? E Esse foi o primeiro passo Que foi Com certeza Um pouco mais difícil O primeiro passo É sempre um pouco mais difícil Né? O segundo Já foi um pouco mais fácil No seu corpo Você tem conto Depois do amor Depois do amor Descanse Essa paz infinita No seu corpo Minhas mãos Se deslizam E se firmam Uma curva mais bonita No seu corpo O meu momento É mais perfeito Eu sinto E eu sinto No seu peito Meu coração Bater E é no meio Desse abraço Que eu me amasso E me entrego Pra você E continuo A viagem No meio Dessa paisagem Onde tudo me fascina E me deixo ser levado Por um caminho encantado Que a natureza me ensina E embora eu já conheça bem Nos seus caminhos Me envolvo e sou Cagado Pelos seus carinhos E só no encontro Se me perco No seu corpo Os botões Da blusa Que você usava E meio confusa Desacortuava Desacortuava E um pouco a pouco Me deixando ver No meio de tu Um pouco de você Nos lençóis Nos lençóis Bacinhos Amantes se dão Travesseiros soltos Roupas Peixão Braços que se abraçam Bocas que murmuram Palavras de amor Enquanto se procuram Enquanto se procuram Te via lá fora E acabava tendo nada Assistia tudo E não desvia nada E aquela blusa Que você usava Que você usava Manca de qualquer Tranquila e esperava Mas aí Veio a noite E a noite em geral A gente faz Os planos A noite em geral A gente faz Os planos Para o dia seguinte É Claro Amanhã de manhã Vou pedir o café Para nós dois Te fazer um carinho E depois Te envolver Te envolver Em meus braços Em meus abraços Na desordem Do quarto Esperar Lentamente Você despertar E te amar E te amar Na manhã Outra vez Amanhã de manhã Nossa chama Outra vez Tão acesa E o café Estilhando na mesa Esquecemos Esquecemos De tudo Sem importar Qual o tempo Correndo lá fora Amanhã Nosso amor Não tem hora Vou ficar por aqui Pensando bem Amanhã Eu nem vou trabalhar Pensando bem E além do mais Temos tantas razões Pra ficar Amanhã Amanhã De manhã Eu não quero Nenhum compromisso Tanto tempo Esperamos Por isso Desfrutemos De tudo Como mais tarde Nos lembrarmos De abrir a cortina Já é noite E o dia termina Vou pedir o jantar Vou pedir o jantar Vou pedir O jantar Fim Quero Quero estasa Fim Quero 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 Vou cavalgar Por toda noite Por uma estrada colorida Usar meus beijos com a suete E a minha mão mais atrevida Vou me agarrar aos seus cabelos Pra não cair no seu galope Vou atender aos meus apelos Antes que o dia nos sufoque Vou me perder Na madrugada Pra me encontrar no seu abraço Depois de toda cavalgada Vou me deitar no seu cansaço Sem encontrar-se nesse instante Sou dominado ou se domino Vou me sentir como um gigante Ou nada mais do que unir Estrelas mudam de lugar Chegam mais perto só pra ver E ainda brilham na manhã Depois do nosso adolescente E na grandeza desse instante O amor cabalga sem saber Que na beleza desta hora O sol espera A nascer Que na beleza está A nascer Que na beleza da Se inscreva no canal 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 Até já Estamos de volta para o último bloco do show E essa história não pode ser contada Sem a presença de duas pessoas Muito especiais Eu acho que você aí de casa já sabe quem são eles Eu quero agradecer É uma parceria maravilhosa de muitos anos A parceria da Nestlé A parceria de muitos anos Quero agradecer Coisa maravilhoso, coisa maravilhosa e me proporcionado tantas emoções Eu tenho orgulho e eu tenho orgulho e eu tenho o prazer de apresentar essa minha banda Esses caras, esses caras, esses caras que me acompanham há tantos anos, esses meninos, maestros já agora Claro Vou começar aqui E também essas cordas maravilhosos que nos acompanham hoje Professores e professores, professores e professores, violinos, violas e cellos E nos arranjos e a regência E na direção musical desse show Meu maestro, meu amigo, meu compadro, meu maestro Eduardo Lages Meus músicos, meus queridos amigos de todos esses anos, comigo, meu RC9 Todos esses caras que me acompanham desde o início da minha carreira Você é meu amigo de ferro e marido Eu sou um camarada Amigo de tantos caminhos e tantas jornadas Cabeça de homem, mas o coração de menino Aquele que está do meu lado em qualquer caminhada Me lembro de todas as lutas Me lembro de todas as lutas, meu bom companheiro Você tantas vezes provou que é um grande guerreiro O seu coração é uma casa de portas abertas Amigo, você é o mais certo nas horas incertas Para, 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 parou, parou, parou Parou tudo, parou tudo Ô rapaz Como é que você faz uma coisa dessa comigo? Você começa essa música sem minha presença? É que eu ia chamar você daqui a pouco Poxa, eu tenho que falar um texto antes Tenho que falar umas coisas para você antes Diga lá rapaz, você que manda Você está olhando no telão? Estou vendo você aqui Então tá, eu queria dizer o seguinte Que o homem é, dizem isso Que o homem é o que ele faz Agora você, para mim, é o que é O meu amigo O cara guerreiro, iluminado Cheio de fé e esperança Que impõe nos corações humanos A força do amor maior por um mundo melhor Você outro dia disse numa canção Que queria ter um milhão de amigos Mas não adivinhou Que hoje Esses amigos São dezenas e dezenas de milhões Espalhados por esse Brasil maravilhoso Muito bem representado Por um maracanã lotado de gente que te ama É um privilégio ser merecedor da sua amizade E queria te dizer Que nas próximas encarnações Se você deixar Eu quero de novo Ser seu compadre Seu parceiro E seu amigo Valeu bicho Rapaz Rapaz, você quer me fazer chorar, né? Eu estou falando essas coisas aqui Porque eu estava evitando de falar aí Para não pagar o mico de chorar Sabe como é que é essas coisas? É, né? Mas você vai ter que pagar esse mico comigo aqui Vem cá, manda Sai desse telão e vem aqui Já que é assim Para a gente pagar esse mico junto Ah, meu Deus Eu vou agora A gente pagar esse mico junto Meliyor O meu amigo E 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 o meu amigo Às vezes em certos momentos difíceis da vida Em que precisamos de alguém pra ajudar na saída Diga lá, vai A sua palavra de força, de fé e de carinho Me dá a certeza de que eu nunca estive sozinho Essa canção tudo é verdadeira nela Você, meu amigo de fé, meu irmão camarada Sorriso e abraço festivo na minha chegada Você que me diz as verdades com frangos apertas Você, o amigo mais certo, na hora do céu Não preciso nem dizer tudo isso que eu digo Mas é muito bom saber que você é meu amigo Não preciso nem dizer tudo isso que eu digo Mas é muito bom saber que esse cara é meu amigo Não preciso nem dizer tudo isso que eu digo Os irmãos A gente não escolhe, né? A gente tem o irmão que acontece, né? Eu tenho irmãos maravilhosos na minha família Meu irmão Lauro, Carlinhos, a Norma Mas tem um irmão que eu escolhi Depois que depois que já estava grande Que é você, cara Desde os... Desde os 18 anos que a gente é irmão, né? Desde os 18 anos que a gente é irmão, né? Desde 58, quer dizer, tinha... É, dos 17, então Foi homem E olha Que maravilha que eu escolhi você como meu grande irmão Acho que nem era a gente Era o pai da gente E às vezes digo que o Erasmo tem as Erasmisses, sabe? Erasmisses são as coisas que o Erasmo diz Umas coisas incríveis Às vezes ele me liga no dia do meu aniversário Ele diz assim, escuta, vai lá na varanda E olha lá Porque existe um exército de anjos Lá Cantando parabéns pra você nesse dia Erasmisses diz coisas assim Uma vez ele me ligou no dia do Natal Eu disse assim Ô Natal Feliz Roberto Carlos pra você Ele é louco Essa coisa é verdade E hoje É um prazer imenso Estar aqui cantando Com ele No meu Roberto de Janeiro Isso são Erasmisses Eu não posso mais ficar aqui A esperar Que um dia de repente você volte Para mim Vejo caminhões e carros apressados A passar por mim Estou sentado à beira de um caminho Que não tem mais fim Vai ali Meu olhar se perde na poeira Dessa estrada triste Onde a tristeza e a saudade de você Ainda existe Esse sol que queima no meu rosto Um resto de esperança De ao menos ver de perto Seu olhar Que eu trago na lembrança Preciso acabar Preciso acabar Logo com isto Preciso lembrar Que eu existo Que eu existo Que eu existo Bem a chuva molha o meu rosto E então eu choro tanto Minhas lágrimas e os pingos dessa chuva Se confundem com o meu pranto Olho pra mim mesmo Me procuro E não encontro nada Sou um pobre resto de esperança A beira de uma estrada Preciso acabar Logo com isto Preciso lembrar Que eu existo Que eu existo Que eu existo Carros, caminhões, poeira, estrada, tudo, tudo Se confunde em minha mente Minha sombra me acompanha em ver o erro Estou morrendo lentamente Só você não vê que eu não posso mais Ficar aqui sozinho Esperando a vida inteira por você Sentado à beira de um caminho Preciso acabar Logo com isto Preciso lembrar Eu existo Eu existo Eu existo Eu existo Eu existo Olá, 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 Que maravilha Obrigado meu irmão por essa emoção Por mais essa emoção Eu quero contar uma coisa pra vocês Quando a gente tava compondo essa canção A gente tava Já muito tarde da noite Na madrugada mesmo, né E a gente tava Parado na frase Preciso acabar logo com isto E aí eu fiquei com muito Tava com muito sono, né bicho A gente naquela época Era trabalho, trabalho, né Sem ordem, né E a gente dormia em qualquer lugar É verdade, aí eu tava Sentado no chão e dormi, né E aí E ele ficou trabalhando com o violão na mão E aí eu dormi E ele ficou tentando Fazer a frase seguinte, né Preciso acabar logo com isto E aí eu dormi, sei lá Dez ou quinze minutos Quando eu acordei Aí eu falei Preciso acabar logo com isto Eu falei Preciso lembrar que eu existo Aí ele virou pra mim e falou assim Bicho, dorme de novo Que a gente acaba a música daqui a pouco Sonhou com isto Sonhou com isto Quer dormir agora não? Dar uma lumidinha De repente sai um monte de composições novas aí Agora nós vamos chamar a nossa irmã Nossa maninha É, se ajeita Se ajeita Nossa querida irmãzinha Nossa amiga Nossa parceira Desde a jovem guarda A minha maninha A minha vanda 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 O que é 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 o de Beatriz? Ajitou! Ia Mike Olha o que é 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 o Dezuk Cara uma palestra Eu falei Eu falei Meu chato Oh, minha irmãzinha Nossa Nossa Menina Roberto Roberto Que celebração mais linda Eu quero dizer para você Que eu agradeço muito O carinho O companheirismo de todos esses anos Que meu coração fica muito feliz De saber De compartilhar De ser cúmplice Dessa magia de amor Que você criou para a sua história E para nossas vidas Nós te amamos Obrigado 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 Você sempre diz Uma vez você falou Que era meu O seu amor Que ninguém mais vai separar Você de mim Agora você vem dizendo Adeus Que foi que eu fiz Para que você Me trate assim Todo amor Que eu guardei A você Eu entreguei Eu não mereço Eu não mereço Tanta dor Tanto sofrer Agora você vem dizendo Adeus Que foi que eu fiz Que foi que eu fiz Para que você Me trate assim Toda a ternura Que eu lhe dei Ninguém Ninguém no mundo Vai te ofertar E os seus cabelos Só eu sei Como afagar O meu pobre coração Já não quer Mas ilusão Já não Suporta Mas Sofrer Ingratidão Agora você vem dizendo Adeus Adeus Que foi que eu fiz Para que você Me trate assim Agora você vem dizendo Adeus Que foi que eu fiz Para que você Me trate assim Agora você vem Eu tenho dizendo Adeus Que foi que eu fiz Para que você Agora você vem Adeus Agora você vem Eu tenho dizendo Adeus 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 Que foi que eu fiz Para que você Me trate assim Toda a ternura Que lindo! Que foi que eu fiz Que foi que eu fiz Que ninguém sabe De onde eu sou De onde eu sou Nem o que tenho Nem o que tenho Eu sou De onde eu Vou lhe dizer E põe o beijo Pra derreter Eu sou Eu sou terrível É bom parar O que eu fiz Porque agora Não tenho Não tenho Não tenho medo Nem do perigo Eu sou terrível 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 Dois machos Eu sou terrível Eu também quero ser também Você é terrível? Eu também Eu quero ser terrível Mas ele já é um tremendão Eu acho que numa boa A gente é terrível Na boa Na boa Eu sou terrível Eu sou terrível Eu sou terrível Aplausos É proibido se mar, diz o aviso que eu vi É proibido se mar, pois o fogo pode pegar Mas não adianta a rua aqui no olhar Pois a frase aqui agora eu vou mandar Nem bombeiro pode apagar Nem bombeiro pode apagar Estou amando loucamente a namoradinha de um amigo meu Sei que estou errado, mas nem mesmo sei como isso aconteceu Um dia sem querer Ouvi em seu olhar Me disfarcei até pra ninguém notar Não sei mais o que faço pra ninguém saber que estou amado assim Se os dois souberem, nem mesmo sei que eles vão pensar em mim Eu sei que vou sofrer Mas tenho que esquecer O que é dos outros não se deve ter Vou procurar alguém Que não tenha ninguém Comigo aconteceu Gostar da namorada de um amigo meu Comigo aconteceu Gostar da namorada de um amigo meu Quando você se separou De mim Quase Que a minha vida teve Fim Sofri Chorei Tanto que nem sei Tudo que chorei Por você Por você Por você Por você Oh, quando Você se separou De mim Eu Fim Pensei que vinha até Morrer Depois Dutei Tanto pra esquecer Tudo que passei Com você, com você, com você De saudade eu chorei E até pensei que ia morrer Juro que eu não sabia Que viver sem ti Eu não poderia Olha, quero te dizer Todo aquele pranto Que chorei por ti, por ti Tinha uma saudade imensa De alguém que pensa E morre por ti Canções usavam formas simples Pra falar de amor Carrões e gente Numa festa de sorriso e cor Jovens tardes de domingo Tantas alegrias Velhos tempos Belos dias Hoje os meus domingos são doces recortações Daquelas tardes de guitarra e sonhos e emoções Dramas Romances Comédias Paixões Um entrar e sair de ilusões Durante Cinquenta anos Sem saber Se é pra rir Vou chorar Se chorei ou se sorri O importante é que emoções Eu vivi Do início desse show eu falei que Era melhor dizer cantando tudo aquilo que eu queria dizer pra vocês Eu acho que nessa canção eu consigo dizer Tudo o que eu sinto por vocês É verdade Cada frase, cada palavra dessa canção Eu tô dizendo pra vocês Quando eu disser você Tô dizendo vocês Eu tenho tanto Pra lhe falar Mas com palavras Não sei dizer Como é grande O meu amor Por vocês Nem mesmo Não sei nem as estrelas Nem mesmo o mar E o infinito Nada maior Que o meu amor Nem o mais bonito Me desespero A procurar Alguma forma De lhe falar Como é grande O meu amor Por você Por vocês Nunca se esqueça Nunca se esqueça Nenhum segundo Que eu tenho o amor O maior do mundo Como é grande O meu amor Por você Nunca se esqueça Mas há nenhum segundo Vocês agora Mas quão é grande o meu amor Você Mas quão é grande o meu amor Mas quão é grande o meu amor Quem espera que a vida Seja feita de ilusão Pode até ficar maluco Morrer na solidão É preciso ter cuidado É preciso saber viver Toda banda no caminho Você deve retirar Numa flor tem espinhos Você pode se arranhar Se o bem e o mal existem Você pode escolher É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver Saber viver Saber viver Saber viver Toda pedra no caminho Você deve retirar Numa flor tem espinhos Você pode se arranhar Você pode se arranhar Se o bem e o mal existem Você pode escolher É preciso saber viver É preciso saber viver Saber viver Quero ouvir É preciso saber viver É preciso saber viver 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 Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Olhe o céu e vejo uma nuvem branca que vai passando Olhe na terra e vejo uma multidão que vai caminhando Com essa nuvem branca essa gente não sabe aonde vai Quem poderá dizer o caminho certo é você, meu Pai Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Toda essa multidão tem no peito amor e procura paz E apesar de tudo a minha esperança não se desfaz Correndo a cor que nasce no chão daquele que tem amor Corro no céu e sinto crescer a fé no meu Salvador Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Em cada esquina Em cada esquina vejo o olhar perdido de um irmão Em busca do mesmo bem nessa direção caminhando vem É meu desejo ver aumentando sempre essa torcição Para que todos cantem na mesma voz essa oração Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui E vocês agora Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Obrigado, obrigado, obrigado Obrigado por tudo, por essa emoção, por esse amor Por essas coisas lindas, maravilhosas Que eu tenho recebido de vocês Não só durante os 50 anos de carreira Mas durante todos os anos da minha vida Obrigado, obrigado por esse amor Obrigado por tudo isso Eu nem sei como dizer Mas eu amo vocês Nós nos amamos muito Obrigado, obrigado, eu amo vocês Obrigado, obrigado Eu estou aqui E você Se inscrever Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Itaú, valorizando o que o Brasil tem de melhor E Novex, tratamento profissional Para as transformações... Se inscreva no canal